Galerinha mais ou menos, tudo belezera com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um filme que eu diria que é mais ou menos conhecido. Pelo menos de acordo com o pessoal que eu tenho convívio. Alguns conhecem, outros não. É um filme de comédia, é um filme de 1999, ou pelo menos que foi lançado no Brasil em 1999. E é um filme pra quem curte rock and roll. E pra quem tem um humor bem flexível, eu diria. É um filme chamado Detroit Rock City. Que é o nome de uma música, de uma banda chamada Kills. E aliás, eu dei muita risada com o filme. O filme basicamente conta a história de quatro amigos, adolescentes. Nos anos 70, ambientado nos anos 70, nos 80 por ali. Quando o Kills estava já fazendo um grande sucesso. E esses amigos querem ir no show do Kills. Eles tem uma banda cover do Kills. Ou uma banda tributo do Kills. E querem ir e sabem que o Kills vai se apresentar em uma cidade ali. Próxima à cidade deles. E eles querem ir no show. Eles compram o ingresso. Porém, a mãe de um desses meninos é uma católica fervorosa. E participa de vários protestos contra o rock and roll e contra o Kills. Brincando, inclusive, que... Aliás, o filme brinca consigo mesmo. Intitulando que essa mãe participa de um protesto que fala que o Kills é uma banda satânica. Que é uma abreviatura de guerreiros, cavaleiros, em nome de Satã. Que é Knights in Service of Satan. Cavaleiros a Serviço de Satã. Traduzido em uma forma mais correta. E ela pega, acaba encontrando esses ingressos no bolso da jaqueta desse guri. E queima os ingressos totalmente. E é uma cena até curiosa porque ela, assim que acha os ingressos, ela vai até a escola. Chama o guri para sair da sala. Para ir para a sala do diretor. E sentada no corredor, ela taca fogo nos ingressos e acende o cigarro. Ou seja, uma mãe fumando um cigarro bem do lado do filho adolescente. Jogando fumaça na cara do filho e falando mal do rock e tal. E mostra durante o filme que essa mulher é totalmente... Uma fumante totalmente inveterada. Dentro do carro dela, no painel do carro dela, tem um cinzeiro cheio e repleto de bituque de cigarro. Ela chega até a internar o guri numa instituição lá católica. Numa instituição de um colégio interno. Tem um padre lá que faz uma entrevista com um guri. E os amigos dele, o que que fazem? Vão resgatar ele para poder levar ele para o show. Porque um desses amigos, ouvindo o programa da rádio, descobre que a rádio está sorteando ingressos. Quatro ingressos para o show do Kiss. Para quem ligasse na rádio, para quem primeiro ligasse na rádio e falasse o nome real dos quatro integrantes do Kiss. Eles, como muitos fanáticos, dão um jeito de sair, um deles dá um jeito de sair da aula. Pega o telefone público do colégio. E liga para a rádio falando o nome dos quatro e ganhando o ingresso. E aí eles tem que dar um jeito de ir lá salvar o gurizinho que está no colégio interno para poderem ir para o show. E no decorrer do filme acontecem muitas e muitas confusões. Até que eles chegam finalmente no show do Kiss. Que é a cena final do filme, justamente. Um pedaço do show do Kiss. É a última cena do filme. Mas mostram muitas confusões para eles conseguirem chegar até lá. Por quê? Quando eles finalmente chegam na cidade e vão no prédio da rádio buscar o ingresso, eles descobrem o quê? Que o carinha que tinha ligado para a rádio e falado o nome correto dos quatro integrantes, assim que ouviu o locutor falando parabéns, você acertou e ganhou, ele saiu correndo e comemorando e desligou o telefone na cara do locutor da rádio antes de falar o próprio nome e antes de dar o endereço, etc e tal. E aí o locutor acabou pegando e sorteando o ingresso para a próxima ligação. Então eles decidem se separar e os quatro, cada um vai para um canto da cidade tentar conseguir o ingresso de uma forma. E eles combinam de se encontrarem na portaria do show a tal hora que, assim, acho que era nove e meia, o show ia começar às dez. E aí eles têm mais ou menos uma hora e meia, duas horas, cada um por si para conseguir o ingresso. E aí cada um por si entra numa aventura separada para conseguir conquistar o ingresso do show do Kiss. É o filme, como eu disse, para quem curte rock, para quem curte humor pastelão, humor físico e tem algumas questões também que o filme coloca sociais da época dos anos 70, anos 80. A questão de preconceitos e estereotipos, estereótipos da questão religiosa contra o rock, contra a disco music que era a música de quem era considerado cidadão de bem na época. É um filme que vale a pena assistir, eu, pelo menos, gostei muito, dei bastante risadas. Então, até por isso, eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com quem não conhece. Está aí a dica. Detroit Rock City. A cidade do rock and roll, filme do Kiss. Paz para todos. Fui.